Nesse vídeo nós vamos falar sobre a luta do Whindersson Nunes e do Popó que aconteceu no último domingo. Como que se deu o planejamento pra essa luta acontecer? Da onde que esses caras tirou isso? E por que que eles estão fazendo isso? Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato. Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. Fala galera do meu Brasil Baraninho! Isso mesmo! Nesse vídeo nós vamos continuar falando aí sobre o Whindersson Nunes e o Sr. Popó. Da onde que esses caras tirou de lutar no ringue? Ali através do combate, aonde aconteceu a luta no último domingo. Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu esse projeto? Da onde que eles tirou isso? E nós vamos falar isso nesse vídeo agora. Antes da gente partir pro conteúdo que é muito massa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. É muito importante o seu like pra que esse vídeo possa realmente chegar a mais pessoas e também ajudar aqui o nosso canal. Então, desce o murro no like aí e ajuda o nosso canal a crescer por gentileza. Partindo aqui pro conteúdo, é muito importante mencionar que eu vou deixar na playlist aqui em cima o primeiro vídeo que a gente falou disso aqui no canal. E foi muito interessante porque a gente mostrou ali a luta, como é que foi a porrada que o Whindersson levou, que quase derrubou ele. Eu mostro ali detalhes dessa luta com você. Então é muito importante você ver o vídeo que tá aqui em cima se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, beleza? Hoje nós estamos no segundo vídeo e a gente quer falar com você aí como que surgiu essa ideia. Da onde que veio essa ideia? Como que eles pensaram em algo tão mirabolante? Como que eles vieram com essa ideia de Whindersson Nunes, que já foi uma bolinha, uma almôndega branca, treinar, ficar forte e lutar boxe com o nosso tricampeão brasileiro, Acelino Popó Freitas. Da onde que eles tirou isso? E aí, eu tô trazendo aqui pro canal pra vocês, já tem vários canais falando isso aí, Mas eu quero trazer aqui pra você no nosso canal Kennedy Digital. Então desce o like aí e bora partir pra entender da onde que isso surgiu. Eu tô com uma colinha aqui pra falar pra vocês todas as informações precisas. O que que acontece? Essa ideia não veio da cabeça do Whindersson Nunes e do Popó. Não. Não veio da cabeça deles. Essa ideia veio de dois caras que são de fora do Brasil, tá? O Logan e o Jack Paul. Esses caras tem canal no YouTube, uma história vasta aí dentro do YouTube, tá? Esses caras realmente são famosos ali no YouTube e vivem da grana gerada pelo conteúdo deles, tá certo? E é muito top porque o americano, a galera gringa, eles conseguem fazer isso com muita maestria. Eles conseguem criar um conteúdo aí do nada e fazer esse conteúdo virar roteiro de filme. E fazer como que se fosse de verdade. E isso é uma habilidade que parece que me falta pros brasileiros. É, tá bom. Mas esses dois caras, eles tiveram uma trajetória aí com o canal de entretenimento. Isso mesmo, o canal tanto do Logan quanto do Jack Paul são canais de entretenimento, brincadeira e tudo mais. Só que lá no início desses caras, o canal deles era um canal infantil. Eles foram crescendo e com ele, o público foi crescendo junto e acompanhando os caras. Olha que fantástico. E em um determinado momento, o canal do Logan passou por um estresse. Aonde ele postou, eu vou deixar a marca, vou mostrar pra vocês aqui a tela. Ele postou um vídeo aonde mostrou uma pessoa que suicidou lá no país. E isso gerou uma repercussão negativa pra ele. Essa repercussão negativa, mesmo ele tendo feito várias coisas pra poder tentar resolver, inclusive ele pegou um milhão de dólares e ele doou aí pra instituições que cuidam de pessoas pra não suicidar. E a partir daí, mesmo ele fazendo isso, as pessoas não voltaram a seguir ele, dar atenção pra ele. De fato, os seguidores se afastaram do Logan. E aí ele teve uma ideia fantástica. E qual que foi a ideia fantástica do Logan? Ele decidiu fazer o que a gente chama no marketing de a jornada do herói. É, pegou um cara que tá ali desmoralizado, né, que ficou negativado na visão do público e tudo mais. E começou a construir uma história de mudança do mindset, do nível de consciência de quem seguia o Logan. E qual que foi a ideia? Vamos fazer igual o Rocky Balboa. É, o cara que tá ali embaixo, pobre, arrebentado, que vira lutador de boxe e tem uma ascensão. E se torna famoso. E ganha grana. E fica popular. E ele teve essa ideia mirabolante, gente. E aí, e olha como é que ele fez. Ele marcou uma luta muito top com um cara chamado Kiyasai. É um cara afro. E olha a estratégia. Ele pegou um cara que não é do país dele, pra que o pessoal do país dele não ficasse a favor do cara e contra ele. Então pegou um cara fora, contra a cor, a etnia. Ele olhou tudo. E os caras tretaram. Inclusive, a primeira treta deles aconteceram na rua. Os caras brigaram de verdade. Então assim, e ao ponto que marcou a luta, a luta aconteceu. E depois que essa luta aconteceu, o canal do Logan. Foi o canal que em toda a história do YouTube mais juntou inscritos num canal. Ele é o top 1 em juntar o maior número de inscritos num curto espaço de tempo dentro da história do YouTube. E isso se deu por causa dessa trajetória. Essa jornada do herói que os caras fizeram. E assim, arrebentou. Diz que só nessa luta aí que ele fez com o Kiyasai, o afro, né? Que lutou com ele na primeira luta. Foi faturado mais de 20 milhões de dólares. E é muito importante saber que o irmão dele seguiu na mesma linha de raciocínio. Então assim, os caras arrumaram o brigo com esses caras. Então eu tô trazendo pra você aqui, da onde que surgiu a ideia do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes não criou isso junto com o Popó. O Whindersson Nunes copiou o Logan e o Jack Paul. Isso mesmo. Ele foi lá e pegou o canal desses caras aqui. Vou pôr o rosto deles aqui agora. E copiou. Só que sabe qual que é a treta? A treta é, os caras do Brasil não dão conta de fazer a coisa, a mágica, o buzzness, o show buzzness, igual os americanos. E aí, assim, de fato, ele copiou desses caras. Só que assim, ele fez a coisa e a coisa não ficou, o marketing não ficou tão bom. E em um momento, o Whindersson tá treinando na casa dele e o Popó aparece, dando dica de luta. Então, assim, todo esse planejamento tá acontecendo desde setembro, agosto de 2021. E a luta discorreu agora, dia 30 de janeiro. Então, os caras tão vindo de lá pra cá, emplacando o marketing, tentando criar uma treta, mas eles não conseguiu criar a treta. Só que o que eu entendi que o Whindersson fez? Ele moldou. Em qual sentido? Me pareceu que o Whindersson também tava tentando dar uma ribada nas redes sociais do Asselino Popó. E o que eu entendo? O Asselino deve ter procurado o Whindersson e ter falado... Whindersson, deixa eu te falar um negócio. Tá ruim as coisas aqui. Parei de lutar, o meu Instagram não cresce, a mídia tá pouca, ninguém me chama pra um comercialzinho aqui, outro ali. Tá ruim. Você não pode me dar uma mão? E aí os caras criaram uma estratégia. Acho ruim isso? Pelo contrário, eu acho muito bacana. O Whindersson, olha a força do Whindersson. No final da luta, ele chegou na galera, no microfone, ali ao vivo no combate, e falou assim, pessoal, eu acho inadmissível o nosso tricampeão, o Asselino Popó Freitas, não ter um milhão de seguidores. Eu não sei quanto que tinha antes, mas em um minuto após ele falar isso, o Whindersson voltou, aí já era o Popó que tava dando entrevista, o Whindersson voltou e falou assim, já bateu um milhão. Olha a força que esse baixinho agora, musculoso, tem. Porque antes era uma bolinha de almôndega branca, mas hoje, musculoso. A força desse moleque é muito forte, o marketing dele, o tanto de seguidor que ele tem. Afinal, são mais de 100 milhões, né? Então, é isso, essa luta veio desse rolê, né? Então, os caras aplicaram a jornada do herói lá nos Estados Unidos, e aí eles marcaram uma luta no Amador primeiro, e assim o Whindersson fez. Só que qual que foi, eu entendo os erros. O Whindersson marcou com um cara do Brasil. Isso ia ser muito top se fosse com um cara de fora do Brasil. Então, assim, o resultado foi bacana, eu tenho certeza que o Whindersson faturou uma grana legal, mas o show business, o show mesmo, o cinema, a coisa cinematográfica não aconteceu. Mas fica aqui a minha dica, fica aqui a minha recomendação. A gente que é brasileiro precisa fazer as coisas mais naturais. Os caras tentaram fazer a treta, mas a treta não rolou. Parece que foi uma luta entre amigos, os caras decidiram... Ah, não vou fazer nada, vamos dar uma empurrada na cara do outro. Mas deu certo, de alguma forma deu certo, por causa da força do Whindersson, por causa da fama dos dois, mas maravilha. E foi daí, foi desse roteirizinho aqui que eu tive que pesquisar. Então essa luta aconteceu através dessa inspiração do canal do Logan e do Jack Paul, que são caras grandes, youtubers grandes aí dos Estados Unidos fora do Brasil. Beleza? Pra gente dar sequência aqui, eu vou te pedir de novo pra dar o like aqui no vídeo, se você gostou do conteúdo que eu acabei de trazer pra você. E se você gostou desse formato, que poucas vezes eu apareci aqui no canal. É importante você saber que vai ter mais um vídeo dessa série, aonde a gente vai falar quais que serão os próximos capítulos dessa treta, desse plano, desse negócio que o Whindersson tá tentando trazer pro Brasil. Então realmente desce o dedo no like aí, se inscreve no canal, ative o sininho e coloca nos comentários pra mim o que você achou de saber, de descobrir isso. Beleza? Você já sabia? Não sabia? Coloca nos comentários aqui que eu vou ter o prazer de interagir com você. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.